Basta, tá, tá, tá rolando, planejamento tá rolando, velho, isso aqui é, isso aqui é a base do nosso barco. Ó, vou aproveitar. Vou aproveitar. Vamos aí. Vai ter que ser, é mais ou menos como tava, né, só espaçando, ué, tá aqui, aí, só dando uma espaçadinha a mais. Não tá ruim aqui não, velho, porque tá protegido aqui, tá, esse aqui é o nosso tesouro, velho, no momento esse aqui é o nosso tesouro. Bora, garotinho. Cadê o BT? Tá aqui, rei, carninha, carninha 1 e cabeceta. Então bora, vou levantar a âncora, a gente vai se virando. Cara, preciso, ó, de plástico, plástico. A meta agora é plástico. Pega, pega o plástico, tá no baú. Cadê? Muito plástico, velho, muito plástico. Minha, com sementes eu vou pôr aqui, ó. Ué, mais seis? É oitinho, é o que eu tinha, oitinho, né? Tauba, tem? Tauba. Tauba, só o básico. Pô, peguei uma negócio azul, uma alga azul, alga prateada. Pode, né? Pode. Bom nas refeições. Vou com cogumelinha aqui pra lascar também. Ih, tem que fazer na receita ali, minha cogumela, vou aqui pra quando tiver receita. Ué? Tá, que delícia. Olha esse meu machadão agora que eu peguei. Que isso, papai. Tem que refeitar. Que isso, papai. Que isso, mano? É gigantesco. Eu acho que o machado melhor deve dar a coisa melhor da árvore. Pô, sabe o que eu percebi? Que o tubarão, ele deu quatro carnes porque eu matei ele com flecha de ferro agora. É, entendi. O que é que tem no baú? O que é que tem no baú? O que é que tem no baú? Não, velho. Chorar madeira, acabou. Ele tá fazendo alguma coisa pra madeira. Velho Vamp. Ó, seu segundo andar tá subindo. Beleza. Coloca nós pra... Eu preciso de plástico pra gente fazer agora o receptor e antena. Receptor e antena pra gente... A gente já pode ir pra mim pras missão. Nosso barco tá aí. A gente quer um drink? Eu. Tá, vai meter o drink. Calma aí. Deixa eu ver se isso presta. Que isso, ele dá um extra de água. Tá falando. Pega aí. Boa. Ué, não fico... Fui embora o copo. Correu um bote, Ju. O BT, o que é isso? Caralho, comeu um pote, BT. O BT comeu um pote. Pô, deu um extra de água, velho. Esse drink. Nossa, tá caindo coisa aqui, ó. Tem plástico, galera. Deixa eu guardar lá, meus palos. Gostou do meu capacete, Lima? Tá good? Cadê seu capacete? Ah, é de pombo. Arara raivosa. Ah, arara raivosa. Como é que tá de rango, hein? E aí, tamo certo? Como é que é? Eu tô subindo. Tô dando uma pescada. Tô dando uma pescada aqui. Ah, eu vou pescar. Tô no rumo da presa. Essa isca aqui nem dá vontade... Tem uns peixes que nem dá vontade de pescar, pô. Quando você vem, você já tem uma cavalinha. Cavalinha ainda é bom, né? Tem cada peixe que vem aqui. Botando muita coisa no baú aí, velho. Olha ele aí, olha ele. Deixa não. Filha da mãe. Olha, tá botando até uma paredola aqui. Pra diferenciar a parte de fora com a parte de dentro. Essa cama aqui tá prejudicando o segmento da floresta amazônica aqui. Tá certinho, tá certinho. Prástico, prástico. Temo prástico? Tenho dois. Vou deixar no baú. Tá. Eu tô de olho aqui em cima na rota do ouro, hein? Na esquerda vai ter ali em cima, na frente, ó. Fica ligado, tchau. Aquela parada clássica. Eu vou reto e depois vou pra esquerda. É nessa que eu fiquei abandonado na ilha. Você não foi pra esquerda. Mas só pode pular quando eu marchar a âncora. A regra é clara. A regra é clara, velho. Pode ver que ninguém erra. Ó, tem uma negoçada ali, ó. Quando todos erram, é porque ninguém tava certo. Quando um só erra... Não é ali, minha? Sim. Eita, ó, 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 ó o pássaro. Ó o pássaro comendo. Tomou, tomou, tomou. Hum, hoje tem coxa de frango. Vamos lá. Receptor. Vamos criar o receptor. F, F, F. Peraí. Vamos criar o receptor. Como é que tá a plantação aí, Lima? Eu tô pronto pra plantar, velho. Colher. Eu sou o loucão da árvore aqui. Tá. Ó, ó o pássaro. Nossa. Ó o pássaro. Vixe a arma errada. Mano, outra ilha, velho. Será que a gente tá vagando nas mesmas ilhas? Não é possível. Não, nenhuma a gente repetiu, velho. Um receptor. Aí, a gente tem que criar a bateria simples. Beleza. A bateria. Aí, beleza. A gente tá com muito loot agora. Aí, liga, sem sinal. Opa, olha lá. Missão ali, ó. Registro. O que que apareceu? Registro, né? A gente tá, é a primeira parte da missão. Achou sem querer? Não, não. Eu tô fazendo aqui a parada pra nós. Ué, eu não tô conseguindo ver ali, né? Como é que faz um negócio pra eu subir aí? Eu sou... É, velho, velho. Pela... Aí, a movimentação. A movimentação tem que tá chata. Um braço, um braço, um braço. É, a movimentação tem que tá chata. Aí, põe isso daqui aqui. Põe agora o tetinho aqui. Tietinho. Aí, beleza. Aí, a movimentação. Movimenta. Movimenta. Beleza. Movimenta. Tô na broca aqui. Aí, aqui. Pera aí. Tá. Ah, falta madeira. Beleza. Beleza. Movimenta. Beleza. Oh, o bicho tá comendo alguma coisa. Ah, rede! Ah, velho. Comeu. Nossa, aí é prejuízo, velho. Nossa, comeu. Próximo ao receptor. Muito próximo ao receptor. Tá. Vocês conseguiram pegar umas madeirinhas? Eu tô pegando aqui. Botei mais 20 lá, Gal. No último baú tem muita coisa, velho. Aí você mandou, garotinho. Botei 10 nesse aqui, ó. Botei mais 15. Nesse outro baú tem mais 15 plásticos, Gal. Pera aí. Aí, ó. Capitão quer saber pra onde rumar, velho. Ó, veio até a musiquinha. Pô, mas é melhor parar, então, no, no, no... Pera, pera que a gente já vai saber. A gente já vai saber onde rumar. Ah, tá. Ah, é, vai ter o... Vou ficar girante, hein. Vamos ver se a antena vai aqui, ó. Liminha, tu vai ter que botar mais uma fileira de madeira aí do lado da tua plantação. Se não vai ser F, o tubarão vai derrubar e é tudo aí, velho. Ah, não vai tá reforçado aqui. Ah, tá não. E sabe qual era a boa, Liminha? A tua plantação, tu começar a fazer ela no segundo andar pra gente ficar tipo com um teto verde, tá ligado? Tá ligado o design dos prédios que faz jardim no terraço? Tá. Já parou? Pensar a gente saindo cheio de planta em cima no nosso teto? Coisa linda. God. Minha toa que põe o beterraba em tu. Tô plantando em tua beterraba, filho. Ué, velho. Aí, aí, velho vampir. Acionou, acionou um bagulhinho. Acionou, acionou, velho vampir. Agora tá na sua mão. Entendeu, velho vampir? É, filho, velho vampir. Ah, agora tá na mão do teu vampir. Vou pegar um pratinho, não sei se foi deixar de volta. Aí. Agora, agora... O velho vampir, o velho vampir tá girando. Meu Deus. O velho vampir se pá morreu. Tipo, agora... A gente consegue botar a coordenada lá e ir. Tá. Ah, tá meio jovem. Você quer ir pro quê? Pra missão ou idiota? Mas você sabe... É missão, é missão. É ir na missão. Vambora, vambora então que eu vou botar a gente na boca. Que legal, vou deixar a plástica aqui. Tá. Eu vou de bandola aí, vai pegando. Hum, não deu a semente. Quando não dá a semente, fica o par. Rum, não deu a semente, fica o par. Bom, vamos lá. Sim, vamos lá. Tá, mano. Tá, mano. T riffaçating. Mas... Não... Cara, é muito bom. Palmeira é a árvore mais apelona do jogo. 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 Olha aqui ela esta enjoada É que aqui Vamos tirar essa cama Vamos acabar com as palmeiras Que pesa sinistro As palmeiras estão andando Muita madeira Meu barco tem palmeiras Onde canta o sobe aso É isso? Aqui está bonito Aqui fica elegante Fica uma escada elegante Uma escada modernista Tem escada agora Beleza Eita Caramba, a cabine do velho van Está oficialmente a mais Vamos tomar uma água Dá um passo, dá um passo Liminha, dá a tauba para mim Quanto você tem? 3, 20 3 de 20 3 de 20? Bota lá no armazém, Liminha Fica miguelando aí Porra, aqui é comunismo Nem vi Estou criando palmeiras Quando você vê Você está com 3 de 20 Bota aí nos baús Os baús estão bonitos, né? Olha o tubarão Olha o tubarão Está nele, está nele, está nele Está nele Matou, matou Repara, repara Repara o que ele fez aí Porque essas redes aí É mó custo Essas redes aí É cara, velho Como que repara? É, você clica no martelinho Aí quando você tiver No martelinho na mão Lá em cima Você leva para o maisinho Maisinho? É, a última opção Clica com o direito Martelinho na mão Clica no direito E aí você põe o maisinho Aê Tava comendo ali Rolou uma tartaruga Os carambas Rolou Olha lá Fazer de tudo Ih, não tem nada aqui Rolando Um runguinho O pá Meu irmão está inchadaça Crise O que que deu? Eu fui picado por uma Moleque Eu estava no parque E uma abelha Juro Fique total Aí Moleque Uma abelha Foi Olha que tartaruga Aqui embaixo Um monte Tem duas Não é bom não? Não, não é? Fuda, né? Deu vontade Tem tubarão Cara Uma abelha, moleque Eu não sei Alguma coisa caiu no meu cofre Aí quando eu fui Passe Aí quando eu passei A mão Eu achei que era uma formiga Moleque Ficou o ferrão Formiga não deixa o ferrão Tá ligado? Aí eu tirei o ferrão Ué, deixou o ferrão na bunda? Não Na minha mão Que eu passei a mão no cofre Pra tirar Ué E aí moleque Deixou o ferrão no meu dedo E aí beleza Doeu pra caramba Aí eu tirei E agora a minha mão Tá gigante Ficou o ferrão Eu sei que eu Se eu tomo uma picada De pernilongo E eu dou uma coçadinha Ela coça muito Muito E vira uma pereba Gigante Moleque Vai enxar na hora Tipo a pernilongo Sim, sim Mas tá todo De inseto Não é impossível Não sei se é todo Abelha Abelha Essa inchada da abelha Eu acho que é comum Todo mundo tomar uma mão No dedo Vai enxar a mão Não vai? Abelha é cabuloso Não é à toa que o F. McCallie Culkin É Meu primeiro amor É, pô Nunca viu esse filme? Sim, sim Nossa, Liminha Tu vai ver A próxima vez que a gente viajar Eu vou assistir esse filme Comigo Meu garoto Nunca ouviu, Liminha? Meu garoto Meu garoto Dá uma pena, garotinho Tô sem pena, meu garoto Quem tem pena é Passarinho, meu amigo Então toma essa pesquisa Toma aí Toma aí Toma mais uma Pintura Toma mais uma aí Olha aí A Bastela de Adão Ô, velho Vamp A boa É porque você deixou ligazão Você ligou? Acabou a bateria? Sim, sim Acabou? Eu acho que chegou a hora, galera Chegou a hora Você tem que dar uma Essa bateria aí Deixa ela no Entendeu? Tô botando a bateria Chegou a hora Você esqueceu Mas tudo bem Tudo bem Chegou a hora, BT Velho Vamp Vou deixar aqui Na verdade eu tirei a bateria, não? É, eu acho que você tirou a bateria Chegou a hora Cadê? Ó, o baú do comandante Deixa essa bateria aí Aqui, ó Ó Ó, chegou a hora Chegou a hora Tá na hora Tá na hora Chegou a hora 9, exatamente 9h45 Chegou a hora É, tá chegando meia hora Depois que a gente chegar Nesse Radio Tower aí Eu vou é partir Que amanhã é 5h30 Amanhã tem, né? Tem Pô, hoje a gente adiantou Hoje assim Sem falar nada Hoje o nosso barco está pronto Velho O nosso barco está pronto É, colocar motor nesse barco aqui Esse pai é o melhor barco que a gente já teve E lembrar que não pode deixar ele muito grande Se não consome muito Sim Lembra da fita lá Ó, ó, pera Deixa eu dar no passarinho Eu tentei Tô chato aqui Olha lá Olha, minha Sentou e os caramba, velho Aí, ó Pô, mas tu tinha que virar tua cadeira pro mapa Tu curtiu uma É, tu tá virando ela pra churrasqueira, pô Pera aí, então A gente tá indo pro lugar, VVV? Olha lá Sem curtir Dá nele, dá nele, meu Dá nele, dá nele Eu já bati aqui no tubarão Velho, o vamp morreu de novo Tô aqui, tô aqui botando água, pô Eu tô na plantação ali também, Gal Tem que ir A gente tá indo pro lugar? Tá, tá A gente tá 400 metros É que a gente tá andando muito devagar Beleza Nossa, eu preciso de água Eu vou cair Preciso de água que eu vou cair Tem água sendo feita aí, ó Isso aí vai sair em dois segundinhos É, fica aí Aqui, ó Pega esse aqui Bebe do meu Bebe do meu Tá cheio Pronto, pronto Bebe Devolveu Espera agora Você tá no copinho É, porque eu deixei cheio já pra ficar na gut Oi, comida E comida Eu tenho aqui, tenho aqui Calma, calma Aqui, ó Calma, calma Tá comigo Comida é crise Comida é crise Comida é crise Aí, ó Come aí Mas deixa aí um Que eu tomei Tá muito sustentável Já foi Já foi Tranquilo Tranquilo Caramba, Aliminha Esse cantinho aí Do cozinheiro É Tá muito sustentável A gente tá meia hora Só com árvore aqui Pô, palombeta É muito triste Quando eu peço palombeta Eu fico abalado Apalo, velho Não é? Palombeta Pelo menos quando é uma tilapia Pelo menos dá um agude É Que isso Ah, é pra lá que a gente tá indo, né? Moleque, bota aí de ladinho aqui na frente É, é lá É lá mesmo É da missão, velho Agora a gente tá navegando Agora a gente vai Hoje a gente encerra pelo menos Esse capítulo da Rádio Tower, né? Opa 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 200 metros Beleza Chegando Olha lá, ZK Aprendi assim, ó Varal de luz, ó Eu sei o varal de luz Como é que eu faço ele? Velho vamp, ZK A sustentabilidade O que que rolou? Acabou a semente de uma das Dos espaços aqui Você tem aí, Sobrando? Tenho Milhões Cadê você? Ó, eu tô quebrando Não tá vindo semente, meu Ó, não veio Nas três que eu quebrei Não veio semente, velho vamp Rola, rola Às vezes não vem Mas é sustentável Porque nas outras vem Tu tem que botar água lá, tá? Eu, eu Botei nas duas ZK Muita sustentabilidade aqui, velho Vou deixar aqui na agulha Estamos indo Estamos chegando, hein rapaziada Estamos chegando Aí ó, uma formação Priminha, é bom que dá pra você ir pescando e farmando o que tem na rede, né? Olha aí E cozinha E pega árvore Eita Ah, eu fui bom Tô com muita madeira Deixa eu guardar aqui Tá vivendo um grande momento, hein garotinho Tá vivendo um grande momento Agora lascou, meu irmão Que agora pressionou aqui, ó Tá vivendo um grande momento Boa, boa, boa Eu fui Ó o pássaro Jogou de ladinho, velho, vampo Jogou de ladinho Tá de ladola, tá de ladola Água Vou encostar, né, Jovem? É, não É, encosta direitinho aí A gente desce pacificamente Ah, eu fui Bora matar o tuba? Eu fui, eu fui Matar o tuba, eles foram ou vai pegar as coisas? Eles foram formar ali tudo, né? Ainda tem que jogar âncora Tá Que é o seguinte, Liminha A gente vem pelo segundo andar Vem comigo, vem comigo Que a gente já vai pra dentro Vocês estão perdendo tempo, hein? Vem, vem, vem Tá, tá Que isso, velho É, esse aqui é o primeiro do jogo É, esse aqui é o primeiro Peguei, ó, lanterna Você, ó, agora a gente aprendeu a fazer Nota Ó, gravação da rádio Coruja 22 de dezembro Ué, esse é novo Tá falando, ó Tá falando, ó Aí Falou, meu irmão Ó lá O barco, o barco Ué, não desceu a isca? Ah Nossa, aí o marujo Ah, desceu O marujo, é Marujo Competente Onde que ele entra? Tá falando, é Diferente, ó Ó, velho Me dá água Nossa, não tem igual Eu tô sem o Eu tô sem o suporteiro de água Tô só com o copo Decidi beber aquela hora Não vai ter água, te ver Já farmou tudo aqui, ó lá Nada Não tem nada aqui Peguei uma pasta, ó Novo registro adicionado Tá cheio das histórias Peguei uma nota No registro Tá cheio das histórias Tá cheio das histórias Talvez alguém Vai vir e nos ajudar Nós não estamos Estou morrendo É Será que Será que Será que Será que Céline Será que Será a única chance Que nós tivéssemos A ver Aqui É Oceano 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 a filha de reato eu vou fazer o reato e o opa a mulher aqui falar com a tala alguém quer vir para ver também não é o papel aí deixa deixa eu subir aqui ó reciclador aí esse reciclador que a gente precisa para poder comprar ela não é a primeira vez na história por isso que foi bom é sabe sabe né é que tem uma lâmpada aí por cima sei lá um pode vim garotinho segue aqui ó segue o pai e aí movimentou e aí a gente tá tão alto que eu matei o pássaro voando aqui sério eu tô com a impressão não vai chegar velho eu tô com a impressão que o bt não vai chegar galera porque precisa de uma ah ué tá aí chegou que que tá falando é cadê a mulher que vocês falaram daqui ó ainda bem que a gente começou do zero caramba velho a movimentação do pai tá olha aí fala com ela falei eita e aí 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 e não dá um trato lá hora e aí e aí e aí e a gente somente da mulher está ali na Prontadeira Cavoli aí ou é oito tchau oi gente joga viu e e onde tá com a traga quem tá com a tao usando o like na cair de Ele é tipo o mascote da Disney, ele fica repetindo a atração. Se bobear, a gente raspou de todas as notas daqui mesmo, a gente chegou certinho agora. Como é que você sabe que a gente raspou? Porque não tem nenhum buraco no meio do caderno, lembra que ficava uns buracão de nota que a gente pulou tudo? Rádio Tower, 12 de dezembro, janeiro, Rádio Tower e o último já é falando para o próximo. A gente pegou tudo. A gente jogou sem pular. Ó, tem coisa, tem loot, tem loot. Tô indo para o barco que eu tô comendo os meus pinheiros morrer sem água lá, véi. Hummm. Tem alguma coisa aqui embaixo? Tem nada, vai morrer. Vai morrer. Aqui é hippie. Vocês foram embaixo do barco, da água? Embaixo da água, o BT foi, BT? Não fui, deve ter umas coisinhas, hein? É, tem um... Ah, embaixo da água, na casinha, fui. É. Vou ler. Vou ler. Vou ler. Agora eu vou te falar, dá para formar uma sucatinha aqui, hein? Pro verão, velho, velho, velho. Sentadão aí. Galera descansada, olhada para o mar, trabalho feito. Ó, o que que a gente... Já pegou vírgula ali? Perto vírgula. Aí. Caraca. É velho vampiro, esse meio da casa tá crowdiado, mas... Morri. Acontece. Morri, morri. Me salva aqui embaixo, aqui embaixo da plataforma aqui. O reciclador é um... Assim, tubarão veio, deu-lhe um yak. A gente não tinha aprendido o reciclador? Aprendeu, aprendeu. Aqui embaixo da plataforma de petróleo, velho. Eu não achei. Mas dentro do negócio? Não, dentro não. Embaixo na água, aqui, bem na ponteira dela, velho. Não tô te enchendo, não. Tô do outro lado ali, perto do tuba. Olha minha, panela tu não fez ainda, né? Não, não fiz. Embaixo da plataforma, BT? É, é. Vamos fazer essa panela aqui. Lá na pontinha. Tô lá pra mim numa ponta. Tô atrás, garotinha. Eu vou morrer pro tuba. Eu tô aqui, tô te ouvindo, tô ouvindo. Se eu olhar pra cima, tu vai ver meu corpo, então. Tem muita coisa boa aqui embaixo, hein. Hum, que eu vou... Tu tá perto do Cardu, né, BT? Não. Velho, vamos ver te pegar. VV, pega aqui, tô na ponta do... Nossa, mais uma pro tuba morro. Pois é, eu morri com falta de A barra tubasada, velho. Nossa, eu morri do lado do barco. O tuba me pegou. Hum, são dois. Ah, tô procurando, velho. Sem maldade. Eu tô do lado do barco, velho. Não se preocupe. Onde tu tá, Aliminha? Do lado do barco. Eu fui subir no barco, o tuba me deu uma bocada. Ah, o barão não tá desboleza, não. Olha eu ali, Gal. Ali embaixo, na esquerda ali, ó. Olha eu ali, ó. Ai, velho, Vamp, eu tô aqui, ó. Eu tô mais embaixo, Gal. Peraí, já peguei o... Ué, então Google, ó. Não tô vendo nem o Lima. O Liminha eu peguei. Não tô vendo nem o Lima, nem o Gal, nem o BB. Jogue na cama aí, velho, Vamp. Cadê? Cadê tu? Vai embaixo, Gal. Vai embaixo, Gal. Na direita. Ué. Embaixo da plataforma. Mas tem que olhar pra plataforma. Aí, ó. No teto da plataforma. Como se fosse embaixo. Aí. Só que do outro lado, pô. Vai continuar nadando. Semente minha. Deu, deu. E aí, você tá dando olé no tuba? Tô. Olha lá, eu tô... Eu tô por aí na... Embaixo da ilha tem sucata, né? Olha um momento aí, ó. Olha pra cima agora, no telhadinho daí, ó. Ai! Aí, moleque. Meu herói. Ô, bora matar. Embaixo da coelha. Tá aqui comigo, reciclador, ó. Transforma recursos. Cadê? Cadê? Cadê o reciclador? É uma... É isso aqui? É um mapinha, velho, ó. Ah, peraí. Entendi, peraí. Manda ele, manda ele, manda ele. Pra jogar. Aí. Aí. Pera. Deixa eu pesquisar na mesa. Naquela última farmada, hein? Embaixo tem muita coisa. Eu tô sem azol, velho. Ah, tá aí, ó. Tá aí. Reciclador. Nossa! Três sementes em um. Record. Record. Grafite. Grafite. Grafite da semente de coco, velho. Três sementes. Três sementes. Tudo errado, mas deu bom, né? Reciclador. Placa de circuito. Aí. Aí. Compensou mesmo, velho. Filma não dá, mas deu três. Vou colocar ele aqui, por enquanto. Aí, ó. Reciclador tá feito aqui na entrada do barco, hein, velho. Olha lá, aí deu três. Cara, e o motor? Onde é que era o motor? É só depois, né? Acho que o motor é na pro já. É. Fechou? Cara, acho que mandamos bem, né? Fechar aqui. Dá pra fechar aqui, igual foi da outra vez. Hum, velho vamp. Fala. Fica sem semente esse aqui, ó. Tá, mas o outro veio aqui, ó. Deu três. Lembra? Mas é a coisa dos outros. Os dois não deram. Menina, eu fiz sua mesa aqui, beleza? Opa! Seu negócio de cozinhar. Ué, e essa flechada na minha cara? Esse barco parece o lixão da Dona Lucinda. Cara... É duro, velho. Cara, eu tô tentando fazer um negócio organizado, velho. Mas a rapaziada chega e craudeia, velho. Craudeia. Craudeado. Tá craudeado, velho. Até a água que ela parou de botar, velho. É a regra básica. Não precisava ser tão craudeado, mas uma hora vai melhorar o barco, velho. Tá bom. Tem o que precisa, né? Tem o que precisa. Mano, mas tem as áreas. As áreas já estão definidas, ó. Tem a cozinha aqui atrás. Tem a mesa de estudos ali. É, que tem que sair. Não, não, não. Isso não. Beleza. Deixa a cabeça, deixa a cabeça. Não, vambora. Aqui, ó. Aqui a gente já vai embora da ilha. Só vou salvar e a gente deixa salvo aqui. Pode ser? É isso, é isso. Então, ó. Salvei. O jogo tá salvo e saiu. Caramba. Beleza, hein? Beleza, né? A partir de agora é missões. A partir de agora é missão. A partir de agora é missão. Já estamos na missão. Valeu, Vamp, Liminha, BT. Tamo junto. Amanhã é nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Até amanhã. Valeu, Limas. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Olha... Não, o episódio final... Valeu.